Hoje eu vou falar sobre uma descoberta incrível que o telescópio espacial James Webb da NASA fez na atmosfera de Júpiter. Vocês sabiam que ele encontrou um jato de alta velocidade sobre o Equador do planeta gigante, que nunca tinha sido visto antes? Isso mesmo, esse jato tem ventos que sopram a mais de 500 km por hora, quase o dobro da velocidade dos ventos na camada das nuvens visível abaixo dele. E isso está nos dando insights sobre como as camadas da famosa atmosfera turbulenta de Júpiter interagem entre si. Quer saber mais sobre essa descoberta surpreendente? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo sobre ela. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre ciência e tecnologia. Olá, queridos humanos, sou a Né de Oliveira, bem-vindos para mais um vídeo. Podemos dizer que o telescópio espacial James Webb é um complemento do telescópio espacial Hubble. O Hubble foi lançado em 1990 e revolucionou a astronomia. O James Webb observa o universo em infravermelho, uma faixa do espectro eletromagnético que revela objetos e fenômenos que não são visíveis aos nossos olhos e aos telescópios ópticos. O James Webb foi lançado em dezembro de 2021 e começou a operar em julho de 2022, depois de passar por vários testes e ajustes. Uma das principais missões do James Webb foi observar Júpiter, o maior planeta do sistema solar que tem uma atmosfera complexa e misteriosa. Para observar Júpiter, o James Webb usou a sua câmera infravermelha chamada NIRCAN, que pode capturar imagens em alta resolução e sensibilidade. James Webb tirou imagens de Júpiter com 10 horas de intervalo, ou um dia jupiteriano, cada um capaz de detectar mudanças em pequenas características em diferentes altitudes da atmosfera do planeta. E foi assim que ele descobriu o jato equatorial, um fenômeno completamente novo na atmosfera superior de Júpiter. O jato equatorial é uma faixa estreita e alongada de ventos rápidos que se estendem por mais de 4.800 quilômetros de largura sobre o Equador de Júpiter, acima das principais camadas de nuvens. Esse jato tem ventos que sopram a 115 quilômetros por hora, quase o dobro da velocidade dos ventos na camada de nuvens visível abaixo dele, que sopram a cerca de 250 quilômetros por hora. Isso significa que a cada quilômetro acima dessas nuvens visíveis, a velocidade do vento aumenta entre 7 e 10 quilômetros por hora. Essa diferença cria cisalhamentos de vento que superam em muito qualquer coisa vista na Terra. Os cientistas não sabem ainda qual é a origem desse jato ou como ele se mantém. Pode ser alimentado por algum tipo de onda atmosférica ou pela interação entre as camadas inferiores e superiores da atmosfera. O que eles sabem é que esse jato está nos dando uma nova perspectiva sobre a dinâmica atmosférica de Júpiter, que é muito diferente da da Terra. Enquanto a Terra tem uma atmosfera relativamente fina e uniforme, que gira junto com o planeta, Júpiter tem uma atmosfera muito espessa e variada, que gira em diferentes velocidades, em diferentes latitudes, formando faixas de ventos chamadas zonas e cinturões. Esses ventos são responsáveis por criar as famosas tempestades de Júpiter, como a Grande Mancha Vermelha, que é maior que a Terra. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre essa descoberta incrível que o telescópio espacial James Webb fez na atmosfera de Júpiter. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se vocês têm alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Beijos, queridos humanos, e até mais! Tchau, tchau!